A paz para todos, amém? Que honra, que prazer poder estar aqui. Eu sou pastor lá no Rio de Janeiro, igreja Batista, Ministério da Fé. Fica ali na cidade de Belforrocho, Baixada Fluminense. E eu, duas ou três vezes no ano, eu vim aqui em São Paulo. Tem os pastores ali, eu como pastor Fantini. E me dá a oportunidade de eu pregar. A primeira vez que eu preguei aqui em São Paulo, tem mais ou menos oito anos. Eu vim pregar na inauguração da Igreja Batista da Fé, em Diadema. E desde aquele dia, eu não parei de vir em São Paulo. Eu fui conhecer São Paulo naquele dia, eu não o conhecia. E Deus tem me dado essa oportunidade, onde eu agradeço muito ao Senhor, amém? Irmãos, eu trouxe esse livro. Tem a força e ânimo seguindo a palavra passo a passo? Esse livro, sempre quando eu venho aqui em São Paulo, eu trago ele. Muitas pessoas que já compraram. Esse livro, se tem alguém com problema de depressão, tristeza, desânimo, Vale a pena ler esse livro. É Bíblia do início ao fim. Esse livro tem uns cinco anos que ele está a dez reais. Dez reais. Não tem Dilma, não tem governo que faça aumentar o livro. É dez reais. Faça um investimento na sua vida com dez reais. Eu estou aprendendo, viu? Estou aprendendo. Vocês sabem que eu viajei com um camarada? Ele é amigo, assim, muito colado com o Silas Malafaia. E eu fiquei hospedado com ele. Fomos pregar, não, eu fui pregar lá em Minas Gerais e ele estava junto. E ele chegou lá na igreja e começou a falar dos livros. Ele vendeu o livro todo. Aí eu falei, cara, me ensina como é que faz para vender. Porque eu falo, eu falo, eu falo, eu falo. E o pessoal vai embora. Faça um investimento na sua vida com dez reais. Amém, irmãos? O Mike Burdock falou que tem gente que gasta dinheiro com roupa, com carro, que vale a pena, né? E não gasta dez centavos no conhecimento. Viu como é que eu estou aprendendo? Que Deus abençoe, meus amados. Queridos, ontem eu falei sobre a pessoa do Espírito Santo. E hoje eu vou continuar falando sobre o Espírito Santo. Ele é uma pessoa. Ele é um ser pessoal. Ele não é uma energia. Ele é uma pessoa. Conforme o pastor Fontini falou aqui, ele crê que Deus fala. Fala porque é uma pessoa. Aliás, irmãos, o que faz de nós uma pessoa é o nosso intelecto, vontade e emoção. É isso que faz de nós a pessoa. Que faz de mim uma pessoa. O Espírito Santo, ele tem intelecto, ele tem vontade e ele tem emoção. E nós fomos feitos a imagem e semelhança do Senhor. E por isso que nós temos esse acesso a Deus por meio do Espírito Santo. E Ele está aqui. Amém? Cadê aqueles que creem que o Espírito Santo está aqui e faz assim? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eu tenho um hábito. Eu estava falando aqui para o Ministério de Louvão à tarde. Que aquele que der um glória mais alto, eu vou dar dez reais. Eu estou brincando, irmãos. É que às vezes eu vou pregar fora. Eu fui pregar lá no Peru. Eu acho que já contei isso aqui, irmãos. Eu vou te contar. E que saudade que eu tive da minha igreja. Tinha umas irmãs lá na minha igreja, lá que quando eu começo a pregar, às vezes elas começam, elas já ficam no repepé. E eu pregar, 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 pregar. Os irmãos ficavam assim. Porque Deus está aqui, meus amados. Meu Deus do céu, me ajuda. Eu estava sentindo frio. A igreja estava fria. Eu estava sentindo saudade da minha família. Três coisas que eu estava sentindo. Frio. Saudade da família. Vontade de ir embora para o Brasil. E a igreja não me ajudava com nada. Mas aí, queridos. Eu fui pela fé na palavra. Eu estava até falando hoje à tarde. Ser conduzido pela fé. Eu não estava sentindo nada. A igreja não dava uma resposta. Mas eu cria que Deus estava ali. E eu fui pela fé. E de vez em quando eu dava uma parada assim e falava comigo mesmo. Senhor, eu sei que o Senhor está aqui. Querido, você está onde sua palavra está. Amém? Aqui, a palavra de Deus está aqui. Quem tem a palavra de Deus, levante aí. Ele pode estar em outro lugar, a não ser onde está a sua palavra. E eu criei, assim como eu creio, que Ele está aqui por causa da palavra. E Deus realizou um dos maiores milagres que, através do ministério que Deus me deu, naquela noite. Uma noite que tudo que eu sentia era frio. Uma mulher com um palmo de perna mais curta, ela andava encurvada. Dez anos, ela sofreu um atropelamento. E a perna daquela mulher cresceu na minha mão. Naquela noite. Amados, em 2008, o pastor de lá esteve aqui em São Paulo. Isso aconteceu em 2010. Isso aconteceu no ano 2006. Em 2008, o pastor esteve aqui. E ele mandou um recado para mim lá no Rio de Janeiro, dizendo que a mulher estava perfeitamente saudável. com a perna, do tamanho em que nasceu naturalmente. E que o milagre estava ainda repercutindo lá na cidade. Muitos outros milagres aconteceram. Exatamente num dia em que não tinha nenhuma evidência de que Deus estava presente. Isso nos ensina o quê? Que não importa o que a gente esteja sentindo, Deus se faz presente. Ele está aqui, eu vou falar dele, da pessoa do Espírito Santo. Nós vamos falar hoje sobre a dupla obra do Espírito Santo de Deus em nós. Amém? Quem crê que o Espírito Santo de Deus tem uma obra na nossa vida, levante a mão aí. Eu quero ver. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. João 14,16 Foi lido esses textos ontem, mas vamos ler de novo. Eu rogarei ao Pai, e Ele nos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. A palavra conhecer no grego, não é do conhecimento que nós entendemos aqui, do conhecimento matemático, não é o conhecimento de alguma, que a gente tem, através de uma função, mas o conhecimento aqui é de experimentar. Vós conheceis, ou seja, quem é que experimentou do Espírito Santo, levante a mão? Quem já experimentou? Amém? Então nós conhecemos Ele. Versículo 18 Não vos deixareis órfão, mandarei para vós. Ainda o pouco e o mundo não me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo em vós e vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Coisa linda, irmãos. Naquele dia conhecereis que eu que estou em meu Pai, vós em mim, e eu em vós. Alguém tem dúvida de que o Espírito Santo de Deus está em nós? Deus não é Dilma para que minta. Número 23 e 19 Nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele diz que nós estamos nele, Cristo está nele, nós estamos em Cristo. Eu acredito nisso. Amém, queridos? Em Atos 1, 8 diz assim. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser miei testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até aos confins da terra. Querido, no versículo 20, voltando aqui em João 14, naquele dia, Jesus Cristo estava apontando para um futuro que já chegou, e que nós estamos nele. Quando Jesus falou assim para o discípulo, naquele dia, vocês vão saber, estava falando do dia em que o Espírito Santo de Deus veio. E eles experimentaram o Espírito Santo na plenitude. O Espírito Santo de maneira completa. Lá no dia de Pentecoste. Então, a profecia de Jesus já se cumpriu. O Espírito Santo veio, e nós estamos exatamente no dia em que o Senhor Jesus Cristo falou. Naquele dia. Ele veio no dia de Pentecoste, e esse dia se estende. Ele está aqui, em toda a plenitude. Dentro de mim e de você. Agora, nesta noite, eu oro ao Senhor, para que Ele possa fluir. Para que a unção seja liberada. Há uma unção em mim e você. E nós vamos ver isso bíblicamente. E para que que serve a unção que está em nós. Amém, queridos? Atos 21. Atos 1, 21. E cumprisse o dia de Pentecoste, estava todo coordenado no mesmo lugar. Atos 2, 21. E de repente veio do céu o som como de um vento veemente e petuoso, e encheu toda a casa que estava sentada. Eu estou falando aqui sobre a questão do Espírito Santo. Em primeiro lugar, antes de entrar nos textos, onde nós vamos estar fundamentando aqui, o Espírito Santo de Deus em nós. Nesse dia, eu falei aqui ontem, de João, versículo 16, João 14, 16. Jesus estava realizando a última reunião com o discípulo. Como se fosse a última ceia com o discípulo. E nesse último dia, nessa última conversa com o discípulo, ele começa então a apresentar a pessoa do Espírito Santo. que ele viria, e que ele faria morada em nós. Em João 14. Em João, versículo 14, diz assim. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte d'água que solte para a vida eterna. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Repita comigo assim, água como fonte. Fala de novo, água como fonte. É João 14. Estou meio perdido aqui. João o quê? 4, 14. Muito bem, da mulher samaritana, obrigado. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte d'água que solte para a vida eterna. Querido, presta atenção aqui, água como fonte. Água aqui é metáfora do Espírito Santo. Essa água estava simbolizando a pessoa do Espírito Santo. Jesus chega para a mulher samaritana e fala. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte. Eu estive lá no estado do Paraná. Eu estou indo para lá essa semana, quinta-feira. Ali em Pinhais. E os irmãos de lá me levaram para uma fazenda a 240 quilômetros ali do centro de Curitiba. Eu fui passar lá dois dias na fazenda. A fazenda em frente ao Rio Iguaçu. O Rio Iguaçu, lá na área que eu estava, em frente à fazenda, com 400 metros de largura o rio. Só que quando a gente sai da cidade de Pinhais, que nós fomos na estrada, o irmão me mostrou. A fonte aonde tem a origem do Rio Iguaçu. É apenas uma fonte. É estreita. E aquilo vai se alargando quando chega lá na União da Vitória. Ele está passando lá com 400 metros de largura. Só que ele começa numa fonte. E eu, interessante que eu passei o dia todo pescando lá naquele rio. O irmão falou que lá tinha peixe de 30 quilos. Ui, como é que os irmãos são exagerados, meu Deus. E eu fui para lá, foi a pastora Rose e alguns irmãos. E eu fiquei lá, cheguei 9 da manhã. Queridos, 7 da noite. Aí, de repente eu peguei. Ah, vocês estão rindo? Peguei irmãos. Aquele peso foi. Quando veio um gado desse tamanho assim, olha. Eu fiquei em frente àquele rio, mas fiquei pensando no texto. Água como fonte. O rio Iguaçu começa numa fonte pequena. E ele se estende a chegar ao ponto de ter área de ele ter 400 metros de largura. E a Bíblia diz que dentro de nós, o Espírito Santo está como uma fonte dentro de mim e de você. Para para pensar. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, está se referindo ao Espírito Santo. Se fará nele uma fonte d'água, que jorra, jorra para a vida zoe. Essa vida é zoe, que é para a vida de Deus. Todos nós que tomamos decisão, ao lado do Senhor Jesus Cristo, nós recebemos a vida eterna. É a vida de Deus, vindo para a vida Bios. A vida de Deus, vem para a vida Bios, e torna a nossa vida eterna. Quem aqui tem vida eterna, levante a mão. Agora querido, para que serve essa água, essa fonte dentro de mim e de você? Tem uma fonte dentro de você. Agora João 7, 37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo, Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água-vivra correrão do seu ventre. Isto disse ele do Espírito que havia de receber, o que nele cresce, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter ido. Amados, Dois pontos importantes. Primeiro, O Espírito Santo, quando nós aceitamos Jesus Cristo, Ele vem em nós como uma fonte. E depois Ele se torna em nós como um rio. O Espírito Santo em nós como fonte, é para o desenvolvimento dos frutos do Espírito. Todo mundo conhece o fruto do Espírito que está em Gálatas, capítulo 5. Que diz assim, Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei, não há limite. O fruto do Espírito não há limite, não há parâmetro. Você pode liberar, você pode desenvolver o fruto do Espírito, porque não há lei. Porque, o que a lei faz? A lei impõe limite. A lei diz, pode até ali, pode, não pode, mas para o desenvolvimento do fruto do Espírito, não há lei. Então, o Espírito Santo de Deus em nós, como fonte, é para o desenvolvimento do fruto do Espírito. Eu posso desenvolver o fruto do Espírito, porque o Espírito Santo está dentro de mim como uma fonte. Eu posso amar. Amém? Eu posso ter alegria, conforme eu falei hoje de tarde aqui. Que o fruto, a alegria é fruto do Espírito. Eu posso ser feliz. Mesmo em meio à diversidade da vida, eu posso ser feliz. Porque dentro de mim tem uma fonte, que é o Espírito Santo. Agora, em João 7,37, fala do Espírito Santo como o rio que jorra. Esse rio significa serviço. Preste atenção. Significa serviço. Quando você está executando a obra de Deus, e os resultados daquilo que você está fazendo para Deus, esse resultado é o rio que está correndo e chegando nas pessoas. Essa fonte que está em você, ela precisa sair como rio. E tem pessoas, provavelmente lá no meio da sua família, da sua amizade, que está precisando, que esta fonte que está dentro de você, jorre como rio, para chegar até ela. A missionária Betânia estava falando que ela esteve, parece que foi na Bahia, né? Estava orando e houve manifestação, aquela coisa toda. Nesse momento que ela estava ali em atividade, era a fonte que estava saindo como rio, e chegando aquelas pessoas. Quem crê que tem um rio correndo aqui na igreja hoje, levante a mão. Tu crê nisso? Se você crê nisso, significa que algo já está acontecendo na sua vida. Quando eu olho vocês aqui, a igreja, o pastor Fantini estava aqui falando, eu estava sentado e meditando. Por que a igreja está dessa maneira? Que culto abençoado, que louvores abençoados que eu ouvi aqui. Porque existe uma fonte na vida do pastor Fantini. E esta fonte sai como o rio que chegou até vocês. Só querido, a extensão do rio não dá para medir. Então Deus ainda vai levar essa igreja a lugares que vocês nem imaginam. Vai acontecer coisas que vocês nem sequer imaginam. Porque esse rio se estende em direções, em extensão que não dá para medir. Mas a verdade é, há um rio aqui. Eu estou falando desse rio, esse rio é uma pessoa. Preste atenção, o rio é uma pessoa. A fonte é uma pessoa. É o Espírito Santo. Só que o Espírito Santo como fonte, Ele está em mim para me capacitar. A desenvolver o fruto. E como o rio, Ele está me capacitando a desenvolver o reino. Eu posso desenvolver o fruto do Espírito. E eu posso trabalhar no reino. Para fazer com que o reino cresça. Porque a fonte que está em mim, como lá o rio Iguaçu. Que começa na fonte e começa a se alargar nas extensões. Chega a 400 quilômetros lá na União da Vitória. Assim é o Espírito Santo que deu dentro de mim e de você. Ele está aqui como fonte. E Ele está aqui como rio. É hora, preste atenção. Que isso é profético. É hora de resgatarmos a percepção do Espírito Santo nas igrejas. Preste atenção no que eu estou falando e no que é profético. Deus tem falado isso comigo. Nós perdemos a percepção do Espírito Santo. Nós fomos para muitas coisas. E esquecemos de centralizar. Aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A fonte não foi dada a nós para ficar retida. Tem gente que receberam do Senhor a unção e ele acha que a unção é dele. Acha que o dom é dele. Eu estava falando hoje de tarde aqui. O dom que Deus te deu não é para você, mas é para a pessoa que está do seu lado. A fonte que está em você foi dada a você para ser liberado como rio. Se você crer que quando eu prego, que eu estou pregando, o rio está sendo liberado, você vai receber algo de Deus nessa noite. Ele nos dá a promessa do Espírito Santo. João 14,17. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê e não conhece. Mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Querido, o mundo não vê e nem conhece, mas a Bíblia diz que nós conhecemos, porque ele habita em nós. Meu Deus, o Espírito Santo de Deus está aqui. Ele está aqui. E eu falei ontem aqui sobre outro consolador, com a palavra alus, que quer dizer outro igualzinho a Jesus. Significa dizer que Jesus está aqui. Aquele Jesus que curou a mulher do fluxo de sangue. Aquele Jesus que realizou milagre na cidade de Carfarnaum, Jerusalém e toda a Judéia. Ele está aqui. A única diferença é que você não pode vê-lo fisicamente, mas você pode ter a percepção da presença dele pela fé. O mesmo Jesus está aqui, na pessoa do Espírito Santo. A pergunta que eu faço é, o que nós vamos fazer hoje com a presença do Espírito Santo? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu estava lá na cidade do Rio de Janeiro, e eu fui convidado para ir em uma inauguração de uma delegacia, 54 DP. Aí eu fui. Aí foi lá um monte de gente, político, aquela coisa toda. Daqui a pouco chegou o governador do Estado. Irmão, quando chegou o governador do Estado. Tem que ver o que fizeram. Começaram a aplaudir, a gritar, a gente pulando. Tudo bem que... Era uma encenação política, né? Quando o governador chegava. Palma aí. Né? O pessoal está dizendo que Dilma... Ninguém aplaude mais Dilma, então ela vai mudar para Palmas. Vai sair de Brasília e vai mudar para Palmas. Porque ninguém aplaude ela. Mas irmão, eles começaram a aplaudir, sabe por quê? Ele era uma autoridade de Estado. E eu estou falando que tem uma pessoa aqui. Eu estou falando. Querido, como que nós vamos receber? Olha, se eu fosse você. Eu vou fazer algo aqui nessa igreja, essa noite. Eu vou dizer um, dois, três. Eu vou dizer que a pessoa do Espírito Santo de Deus está aqui. E nós vamos nos colocar de pé. Se você puder aplaudir, você aplaude. Se você quiser gritar, você grite. Se você quiser pular, você pula. Ou se não, você levanta assim, ó. Reito, me mandaixar. Palma, me mandaixar. Por que nós não podemos estar falando de uma pessoa que é a pessoa mais importante? Aquele que foi dado a nós para ser nosso guia. O apóstolo Paulo escreveu nos Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 17, diz que o Espírito Santo, ele é o nosso guia. Ele diz que todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus, esses são filhos de Deus. Ele diz que o Espírito Santo nos guia toda a verdade. Se você hoje é crente, eu falei aqui antes, se você hoje diz que você é um salvo em Cristo Jesus, é porque o Espírito Santo te convenceu. Ele te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Como é que nós vamos recebê-lo? De que maneira você vai receber? Você está preparado aí? Você está preparado? Quem está preparado, aí levante a mão. Quem está preparado, levante a mão. Querido, você vai levantar, você vai glorificar, você vai aplaudir, você vai se alegrar, porque a maior autoridade está presente. É o Espírito Santo de Deus. Vamos lá, vamos lá, estou na igreja. Começa a glorificar o Senhor. Reitiova, ribanaisheva. Ribanaisheco, ribanaishelebanaisheva. Seja bem-vindo, amado Espírito Santo. Reitio, ribanaishelebanaisheva. Glorifica Ele, glorifica Ele. Glorifica Ele, glorifica Ele. Glorifica Ele. Ele te salvou. Ele te libertou. Ele te convenceu. Quem crê em mim, como diz as escrituras do teu interior Fluirão rios, água viva Poder sentar, amados É assim, querido É assim Jesus Cristo ficou sentado na reunião com o discípulo Ele falou assim, olha, ele me glorificará Querido, presta atenção Um dos papéis, o Espírito Santo tem algumas funções estabelecidas Quando Jesus falou com o discípulo naquela reunião Já se aproximando do gol, da crucificação Ele falou para o discípulo, olha Eu tenho que ir Porque se eu não for o consolador, não virá Mas quando ele vier, ele vai convencer o mundo do pecado e da justiça E ele disse assim E ele me glorificará Preste atenção, querido Se o Espírito Santo de Deus está aqui Ele tem uma função, um propósito específico Glorificar ao Senhor E não existe glorificação sem uma realização Se ele está aqui na terra para glorificar o Senhor Jesus Cristo Não existe glorificação sem realização Quando há uma realização, a pessoa é glorificada Quando o político realiza uma grande obra que beneficie o povo Ele é glorificado Então se o Espírito Santo está na terra para glorificar o Senhor Jesus Cristo Significa que o Espírito Santo está na terra para realizar E nessa noite ele está aqui E ele vai realizar algo para glorificar o Senhor Jesus Ele vai realizar algo para glorificar o Senhor Jesus E aí E aí E aí Então ele está dentro de você como uma fonte Eu não posso dizer que é impossível Eu ter o amor Eu ter alegria, paz Não é impossível eu ter a longanimidade Benegridade, bondade, fé, mansidão, temperança Tem gente que fala assim Tem gente que não é temperado Irmão, quando eu casei Com a minha esposa Eu parecia uma tropeira Eu dava coisa até na sombra Tadinha da minha amada E eu tomei uma decisão Senhor, eu vou mudar, vou deixar de ser grosso Ô homem grosso Como é que eu consegui, irmãos? Por meio do Espírito Santo Um dos frutos do Espírito Santo É a temperança Eu posso ser um homem temperado E hoje minha esposa tem orgulho de mim Ela chegou lá no aniversário Ela fala de mim Eu começo a chorar Quando ela fala Olha esse marido que eu tenho E eu começo a chorar Sabe por que? Eu me tornei o que minha esposa merece Por causa do Espírito Santo Um dos frutos do Espírito Santo É a temperança E ele está em mim como fonte Eu posso ter os frutos Eu falei até errado O fruto eu tenho Você tem Mas ele precisa ser desenvolvido Tem um hino que diz assim Senhor, quebra meu orgulho Tem gente que não muda de nível de fé Por causa do orgulho Eu sou assim Assim eu sou Não adianta que eu sou assim mesmo Então isso quer dizer Que o Espírito Santo é um incapaz Não pode mudar Graças a Deus eu não sou mais como era antes E hoje eu sou melhor do que era antes E amanhã eu serei melhor do que eu sou hoje Por causa de quê? Por causa de uma pessoa O Espírito Santo Ontem eu falei aqui irmãos Ele nos ama tanto Que ele não para de interceder por nós Ele está intercedendo por nós agora Sabe o que eu acho lindo em Deus? Que ele não faz excepção de pessoas Você não tem a medida da unção do Espírito Santo Pelo tempo de casa Hum Eu estou na igreja 40 anos Tem a mesma medida de Deus em você Daquele que aceitou Jesus ontem Não importa o tempo Há uma fonte dentro de você O segundo grupo resume-se em nove dons Olha o que o rio significa Acerca dos dons espirituais Não quero irmãos que sejam ignorantes Quem é que crê nos dons espirituais? Quem crê? Nós temos que despertar os dons Pastor Fantini Sabe que eu tenho feito uma análise O seguinte Fizeram tanta lambança Com respeito a fé Tanta lambança Você vê na televisão E aquela coisa toda Que nós que somos sérios Ficamos retraídos Olha pelo amor de Deus Não fala isso aqui não Aquilo que é de Deus Ficou marcado E nós criamos um conceito Querido Nós não temos que criar conceito negativo Vamos falar o que a Bíblia fala E viver o que a Bíblia vive Diz Se alguém está fazendo coisa errada Em nome da fé Não é problema nosso Não é problema nosso Mas nós não podemos deixar os dons encostados Porque tem gente fazendo coisa errada Aí quem vai ganhar é o diabo E ele não pode ganhar Acerca dos dons espirituais Não quero irmãos Que sejais ignorantes Vós bem saberes Que eram gentios Levados aos ídolos e mundos Conforme eram os guiados Portanto Quero fazer compreender Que ninguém que fala Pelo Espírito de Deus Diz Jesus é anato Mas ninguém pode dizer Que Jesus é o Senhor Se não for pelo Espírito Santo de Deus Ora Há diversidade de dons Mas o Espírito é o mesmo Há diversidade de ministério Mas o Senhor é o mesmo Há diversidade de operação Mas é o mesmo Deus Que opera tudo em todos Querido Peça atenção Há diversidade de dons na igreja Mas o Espírito é o mesmo Quem está entendendo Diga amém Amém Ó Tem gente que recebe É um som Fica assim ó Shalai tchov alaxeva Eu fui Eu fui pastorear Minha primeira igreja E tinha uma irmãzinha Ela chamada irmã 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 Terezinha Idosa Já cabelo branquinho Mas como aquela mulher orava Quando Se você pedisse ela Para orar No culto de hoje Não pode dar Porque senão Ninguém pregava mais Ela era igual o meu avô O meu avô Foi fazer uma visita Lá na igreja Que meu pai pastoreava O irmão não conhecia O diáculo Foi assim Vou passar a palavra O meu avô Chamava Agliberto Vou passar a palavra Para o Agliberto Orar Eu falei assim Não já era O cara não prega mais Mas o meu avô Orava 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 A minha avó Lá na roça Fazia A inham Que cruzava Inham Aipim Tudo que tinha Tipo café O meu avô Eu orava O café Esfriava O aipim Esfriava A fumaça Sumia Do tudo Mas como aquele Homem orava E lá tinha uma irmã Assim na igreja Que eu fui pastorear E só que tinha Umas irmãs Na igreja Que eram aquelas Irmãs do Repepé É aquelas irmãs Da unção E não considerava Muito a irmã Teresinha Porque ela não era Batizada com o Espírito Santo Então ela se achava O melhor E eu tinha acabado De chegar na igreja Hum, você não vai prestar aqui Querido Quanto mais unção Mais humildade Se a unção Não traz humildade Não há unção Eu Uma semana De estudo Na igreja Pus irmão Entender Que a irmã Teresinha Era tão salva Quanto aquelas Que se mande Que não existia Diferença Nós temos que aprender Isso irmãos O que A liberação Da unção Sobre nossa vida Não quer dizer Que nós somos melhores Esse é o erro Que comete Quando a pessoa Recebe algo De Deus Humildade 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 Está entendendo Irmãos Para que a unção Chegue até você Tem que encontrar Humildade Eu tenho um dom De variedade Língua Não sou melhor Do que aquele Que não fala Em língua Sabe por quê Irmãos Eu dependo Eu dependo Da mesma Graça De Deus Se eu dependo Da mesma Graça Eu não sou melhor Se eu falar Senhor Olha A graça Que eu tenho É diferente Da graça Que você tem Mas não Deus não faz Acepção De pessoas Desperta Esse dom Que você tem Sempre dizendo Senhor Quanto mais O senhor Liberar Mais humilde Eu quero me tornar Aí o rio Vai sair Para chegar Até a pessoa Que precisa Humildade Irmão Fala para o irmão Que está a seu lado Humildade Olha Portanto Quero me fazer Compreender Que ninguém Que fala Não Versículo 4 Ora Há diversidade De dons Mas o espírito É o mesmo Há diversidade De ministério Mas o senhor É o mesmo Mas a manifestação Do espírito É dada a cada um Para o que for útil Porque pelo mesmo Espírito É dada a palavra Da sabedoria E pelo mesmo Espírito A palavra Da ciência Pelo mesmo Espírito A fé E o mesmo Espírito O dom de cura E a outra Operação de maravilha E a outra Profecias A outro Dom de ser Nios espíritos E a outra Variedade de línguas E a outra Operação de línguas Mas um só O mesmo Espírito Opera todas as coisas Repartindo particularmente A cada um Como quer Querido Preste atenção O Espírito Santo Como a fonte Nos capacita A desenvolver O fruto E ele como o rio É os dons espirituais Que é para poder Fazer a igreja Desenvolver A igreja crescer Querido Para a igreja crescer Precisa ter um rio Correndo Mas para ter um rio Correndo Precisa ter a fonte Dentro da igreja No coração da igreja Quando você recebe O dom Do Espírito Santo É o rio Que vem até você Para jorrar Porque tem gente Precisando desse dom Tem gente Precisando do dom Que você tem A pessoa se forma Em médico Eu falei hoje à tarde Para que? Para ficar Eu sou médico Eu sou doutor Eu sou médico Eu sou doutor Eu sou médico Eu sou doutor E a pessoa está Estou morrendo Eu sou médico Ele é médico Para cuidar do outro Você tem a unção Para ajudar o outro O que tem de gente De unção Que só vive no monte Fazendo o que Eu não sei Eu não sou contra monte não Eu vou no monte Já falei Eu moro perto do monte Mas tem gente lá Que fica no monte E fica Ah Entendeu? O rio está na direção Errada Tem gente Precisando da unção E teve um irmão Orando no monte Assim Senhor Pesa a mão Sobre ele Pesa a mão Meu Deus Como é que a pessoa ora assim? Você é jogando praga Na pessoa? Você já imagina Você imagina Aquele irmão Aquele irmão Que teve aqui Que apresentou o bebê O pastor destacou O tamanho dele Imagine a mão dele Pesando sobre mim Pensa bem Se essa é a mão Do irmão Pesar sobre o pastor Fantini O irmão Desse tamanho Aí a pessoa Tem gente que ora Pra Deus pesar A mão sobre o outro Você sabe O peso da mão Do Senhor? Essa oração De justiça Essa oração É a pessoa Tem uma justiça No coração E pensa que Deus É igual a ele Mata Senhor Bota no leito Senhor A Bíblia diz assim O Senhor diz o seguinte Misericórdia Quero e não sacrifício O nosso é Deus De misericórdia A pessoa tem oração Baseada na lei Nós estamos na graça Se alguém está aprontando Está se ateando Não manda Deus Pesar a mão Fala Deus ame Tem misericórdia Porque tem gente Que tem um dom Pra se tornar justiceiro Com o dom Quantas pessoas Foram feridas Por causa de dons Machucadas Por causa de dons Que isso Dom é pra construir Pra elevar Pra mudar Edificar Pra fazer crescer Pra amadurecer Pra isso serve os dons E Deus está precisando Irmãos Que o rio dele Se estenda O rio dele Precisa se estender Há um rio aí Na sua vida Há uma fonte Na sua vida Por que querido? A palavra de Deus Não é mentirosa O Espírito Santo de Deus Foi dado E foi dado Como uma fonte Aquele que beber Da água que eu lhe der Nunca mais será sede Porque a água que eu lhe desse Fará nele uma fonte D'água Ou uma fonte Que jorra Para a vida eterna Eu tenho essa fonte Fala pro irmão Que está do seu lado Você tem essa fonte Os dons do Espírito São dados Para que for útil Ou seja Para o cristão Possa abençoar Outras vidas Através dos dons Repita comigo assim Os dons foi dado Para o que for útil Ou seja O dom foi dado Para abençoar o outro Tenha paixão De abençoar o outro Você já viu irmão Que nós somos muito egoístas A ver na oração Senhor Deus Me abençoa Senhor Deus Faz isso comigo Senhor Deus Faz comigo de novo Senhor Vem de novo Senhor Me encha de novo Senhor Senhor Enche mais a mim Senhor E não sei o que Senhor Aí depois te lembra do outro Senhor E o abençoa fulano Nós temos que ser simples E direto na oração Eu tinha um primo Que ele era pequenininho E foi orar para o meu tio Eu tenho um tio Que é pastor Ele é pastor Eliseu Ele é lá de Guaxupé Aí o garotinho Foi orar E falou assim Senhor Deus Abençoe meu pai Minha mãe Não abençoa meu tio Eliseu não Senhor Eu não sei o que Que meu tio Fecha com ele Não abençoa meu tio Ele disse Eu não senhor Mas a oração Simples de uma criança Irmão Nós temos que ser simples Ser simples E outra coisa Irmão Não adianta a gente ficar Querendo se esconder As coisas de Deus Fala com Deus Com seriedade Como um filho Fala com Como um filho Fala com o pai Não é verdade? Na proporção Que você for amadurecendo Você vai aumentando O seu nível Por exemplo Quando nossas crianças Desta mãe A minha filha Quando era deste tamanho Ela fala assim Pai Tem cinquenta centavos Daí filha Toma Pai Tem dois reais Tem filha Toma Pai Tem dez Pai Tem cinquenta Aí aumenta Pai Tem como se eu comprou Minha filha fez curso Minha filha é fotógrafa profissional Fez curso Aí quer que eu compre uma máquina Quatro mil Mas é assim querido Você começa no nível Com Deus Senhor Vai aumentando de nível Senhor Vai aumentando de nível Senhor Essa igreja aqui Pelo pouco tempo Que eu conheço aqui Que eu vim aqui a primeira vez Ela foi aumentando de nível Olha eu estou vendo Sabe o que é isso? É a graça de Deus É o favor de Deus É o rio Sabe por que? Vocês começaram assim E Deus vai O rio vai fluindo Vai fluindo Vai fluindo Vocês imaginam daqui a alguns anos Como é que não vai estar? É isso que o rio Precisa fazer comigo Precisa fazer na minha família Precisa fazer no nosso ministério Há dons Que não pode ser retido Ah estou fazendo Atrapalhada com os dons Não é eu nem você Ah estou fazendo Coisa errada com os dons Não é o nosso caso Se não é o nosso caso O diabo que se cuide Ele que se cuide Porque se tem gente Que leva a palavra de Deus a sério Está aqui nessa noite Nós levamos essa palavra aqui a sério Deixa eu entrar na parte aqui Muito importante com respeito a unção Mas recebereis a virtude do Espírito Santo Que há de vir sobre vós E semei e testemunha tanto em Jerusalém Como em toda a Judéia Sabaria até os confins da terra Querido Por favor entenda isso Deus Jesus Cristo Não liberou os seus discípulos Para o serviço Sem que antes recebesse o Espírito Santo Ele falou assim Fique em Jerusalém Até que do alto sejas revestido de poder Não faça nada Não pregue um sermão Disse ele Ou outras palavras Não distribua um folheto Não vá evangelizar ninguém Não faça nada Fique em Jerusalém Tem gente que começou a fazer as coisas Sem passar por Jerusalém Querido Você não pode fazer as coisas de Deus Sem a unção A unção que te capacita É a unção que cria o resultado Quantas pessoas começaram Você viram quando Dedé Santana aceitou Jesus Cristo? Diz que aceitou Jesus Cristo A primeira coisa que as igrejas fizeram para agradar Trouxe Dedé Santana E Dedé Santana E fala Querido Ele não passou por Jerusalém Ele não estava capacitado a fazer O que estava fazendo Tanto que está aí a vida dele de novo Fique em Jerusalém Ore Busca Deus Deixa Ele te encher Depois você vai Olha aqui querido Quem fez esse púlpito aqui Mostrou a performance dele Quem fez esse púlpito Mostrou a performance Quem fez isso aqui Mostrou a performance Quando Deus cura alguém Ele está mostrando a performance dele Quando alguém é salvo É a performance Ou seja A unção A unção liberada Cria o resultado É a performance De Deus Quando alguém é curado Significa o seguinte A unção foi liberada Quando alguém é salvo Foi a unção que foi liberada E a unção Ela é tangível A unção Ela é perceptível Você pode tocar na unção A mulher do fluxo de sangue Ela disse Basta tão somente eu tocar Ela tocou na veste de Jesus E ela foi curada Por quê? Porque a roupa de Jesus Estava impregnada De unção Irmãos Eu nunca Eu só fiz isso uma vez Na minha vida Por favor Não me julgue não Tinha uma mulher Na igreja lá Uma Um momento na igreja lá Que manifestou um demônio Numa pessoa lá Mas o demônio Não saia Nem Vai 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 demônio E sai demônio E sai demônio E sai capeta E nada Capeta saia Aí eu fiquei com o irado Peguei o paletó Joguei em cima E o demônio foi embora Agora Eu vou pegar meu paletó agora Eu vou tacar em cima De quem tiver na minha frente Aquilo Aquilo foi uma hora específica Um momento específico Eu não tenho tempo Para falar sobre isso Irmãos Por que que diabos Por que que diabos Se prende a um objeto Por que que as vezes A pessoa compra um objeto E leva um demônio Para dentro de casa Por causa do objeto Ora Significa que tem Algum mistério Por trás De um são A roupa de Jesus Estava impregnada A mulher toca E ele fala assim De mim saiu virtude Mas ela tocou Na veste dele Querido Você está Você está preparado Para ter uma unção Ao ponto de alguém Chegar perto de você E começar a já ter A transformação da vida É nesse nível Que Deus vai nos levar É nesse nível Que nessa reta final Que nesse Nesse prelúdio Ou seja Nessa introdução Que nós estamos Para a volta Do Senhor Jesus Cristo Que Deus vai elevar A igreja A uma unção Jamais vista na terra Esse é o ponto profético Que eu estava falando Aqui de início Nós estamos caminhando Para o maior avivamento Da história Eu disse aqui Porque irmãos As coisas estão De um jeito Mas está de um jeito Nós estamos vendo aí O momento da homofobia Essa discussão E tem uma coisa tremenda Aquela cena da novela Da Globo Eu A última novela Que eu vi na Globo Foi Selva de Pedra Para você ter ideia Tem gente que Que nem era nascido É vocês que estão rindo aí O ator mais famoso Que eu conheço Da Globo É Francisco Cuoco Está se exumeiro Eu não conheço Esses novos por aí Mas querido Aquela cena Que mandaram Para o WhatsApp Daquelas duas Mulheres idosas Se beijando Na boca Querido Aquilo ali Já é o prelúdio De que Cristo Está voltando Agora tu acha Que Deus está assim Está parado Não querido Uma unção Está vindo Sobre a terra Está vindo Uma unção Sobre a igreja Algo Sobrenatural Vai acontecer Eu sinto isso No meu espírito Algo vai acontecer A Globo Que se cuide No nome De Jesus Cristo Eu creio nisso No nome De Jesus Quem crê É um brado De glória Irmãos Jesus fez a promessa Dizendo Discípulos Fique aqui Em Jerusalém Até que do alto Vocês sejam Revestidos De poder Ou seja A unção Vai derramar Sobre vocês Fique aqui Em Jerusalém A unção É também Como um batismo Com fogo A palavra batismo Sugere mergulho Onde a pessoa É envolvida Pela glória Essa unção Do Espírito Santo Na vida do crente Significa Plenitude do Espírito Possuindo a plenitude Do homem Ninguém pode ser 100% feliz No ministério Se não for Cheio do Espírito Santo Para que A unção Do Espírito Santo Para que a unção Do Espírito Santo É para todos Que são crentes Em Jesus Em Atos 2 39 Está escrito assim Está escrito Pois Essa é a promessa É para vocês Para que seus filhos E para todos Que estão longe Isto é Para todos Aquele que o Senhor Nosso Deus O chamar E eu falei Eu falei que ontem Não botei Meu neto Na mensagem Mas vai entrar Agora Meu neto Vai fazer 6 meses Desde que ele nasceu É difícil Um sermão Que eu não pego Que ele entra no sermão Então Vou botar Vou botar meu neto Aqui A Bíblia diz Que a unção É para todos Meu neto Acabou de nascer É para ele Você que está aí Se tiver alguém aqui Que está para ganhar neném A unção É para essa criança Que vai nascer É para todos A promessa Diz aqui a Bíblia A promessa É para todos Aqueles Que creem E qual é a promessa? A promessa É o Espírito Santo Aleluia Igreja Agora querido Qual é o propósito Da unção? Eu estou falando Do rio A unção Que eu estou falando É o rio Quem creme Como diz a escritura Do seu interior Fluirá um rio De água viva Qual é o propósito De esse rio? Atos 10 É atos 10,30 Atos 10,38 Como Jesus de Nazaré Fungido por Deus Com o Espírito Santo E com o poder E por toda a parte Ele andou fazendo o bem Curando todos Que estavam dominados Pelo diabo Pois Deus estava com ele Lucas 4,18 Lucas 4,18 Jesus Cristo falou assim Ó O Espírito do Senhor Está sobre mim Pelo que ele me ungiu Ou seja O Espírito do Senhor Está sobre mim Pelo que ele está fluindo De mim como rio Para quê? Olha aqui Para anunciar as boas novas Aos pobres Enviou-me para proclamar Libertação aos presos E aos cegos Recuperação da vista Para dar liberdade Os oprimidos Para que Jesus foi ungido? Jesus foi ungido Para quê? Para libertar os pobres Os oprimidos Para curar Para isso Ele recebeu A unção Para que nós temos A unção Igreja? Para que nos serve A unção? Aqui nós não vamos Discutir se temos Ou não temos A Bíblia diz que nós temos Agora a pergunta é O que nós vamos fazer Com ela? Nós não vamos aqui Discutir se o Espírito Santo Está em nós Ou não está A Bíblia diz que Ele está Não vamos discutir Se Ele vai vir Ou não vai vir Ele veio A pergunta é O que nós vamos fazer? Vamos deixar Ele fluir? Vamos deixar Ele correr Como rio? Tem pessoas Que estão precisando De você Tem pessoas Que estão precisando De mim E o Espírito Santo Está precisando Chegar até Ele E é por meio De mim De você Quantas pessoas Estão aí sofrendo Ontem estivemos ali Com o pastor Fantini O pessoal Comendo uma pizza E no final Chega um jovem Aquela história Que ia se matar Que estava Vempido Mas todo mundo Deu para perceber Que Ele estava drogado Mas como Ele precisa Da fonte? Como Ele precisa Do rio? Querido Só tem uma coisa Para poder mudar Essa nação É a unção De Deus Em nós O que nós estamos Estamos fazendo Nós estamos pensando Em nós Na nossa benção O meu milagre Será que nós conseguimos Orar Um bom tempo Sem pensar em nós? Sabe o que eu fiz Pastor Fantini? Eu fiz um voto A Deus Lá para mim Senhor Deus Eu não vou reclamar Eu não vou reclamar Essa semana Eu não quero reclamar De nada Acontece que eu estou Eu não vou reclamar Porque irmão Já viu que de vez Quando a gente reclama Aí minha esposa Chegou para mim E disse Eu vou fazer Umas comprinhas Aqui pertinho Tá bom meu amor Tá chovendo Lá no rio Tá bom filha Pertinho Eu moro Pertinho do mercado Daqui a pouco Ela liga Eu disse Oi Filho Eu estou aqui No mercado cristal É uma distância Mais ou menos Eu não sei dizer aqui Mas é longe E eu tinha feito A promessa a Deus Que eu não ia reclamar Naquela semana Falei meu Deus Senhor Logo nessa semana Que eu fiz Que eu não ia ter Uma reclamação E ver aquela vontade De reclamar Aquela vontade De reclamar Eu não vou reclamar Reclama Não vou reclamar Reclama Não vou reclamar Reclama Não vou reclamar Eu botei no carro Mas não vou reclamar Quando eu cheguei lá Ô meu amor Tem E tal E pega as bolsas Vamos embora E tal Chega em casa E tal Irmão Eu não reclamei Eu não Eu não reclamei Irmãos Aí depois Passaram os dias Eu contei para ela Ela riu Poxa filha Eu fiz um voto a Deus Queridos Será que você consegue Levar um tempo Sem reclamar Sempre consegue levar Um tempo Sem ficar pedindo Por você Só pedindo pelo outro Só liberando o rio Que está em você Será que você consegue Levar um tempo Sem ficar retendo a fonte Você leva um tempo Liberando a fonte Como o rio Será que você pode Chegar para Deus Deus olha Olha Os problemas que eu tenho Eu vou ficar tranquilo Eu vou interceder Por essa pessoa Pedir e orar Eu vou liberar Esse rio Que está sobre mim Sabe por que querido Preste atenção Quanto mais você libera O rio Mais o Espírito Santo Deus alimenta a fonte Se eu inverto isso Querido Eu deixo de ter a fonte Alimentada Então querido É isso que nós precisamos Não sei se a igreja Está entendendo O que eu estou falando aqui Que a palavra está falando Libere-se igreja Libere-se Hoje Quando for encerrar Grita Glorifica Senhor Eu não estou com vontade De gritar Grita Eu estava com vontade De reclamar Mas não reclamei E eu contei Esse pastor Júlio O pessoal O pessoal Riro demais Da conta Falei Puxa Irmãos Aquela semana Foi uma semana Para mim Surgiu várias situações Para eu reclamar E eu não vou reclamar Não vou reclamar Aí meu cérebro Minha mente Fala assim Reclama Rapaz Eu não vou reclamar Reclama Eu não vou reclamar Querido Você está disposto A enfrentar Para liberar Essa unção Que está dentro de você Fala aí Irmãos Fala aí Quando você recebe A unção Do Espírito Santo Algumas coisas Acontecem com você A unção resulta no seguinte Você ganha mais sensibilidade Contra o pecado Você tem mais interesse Em viver uma vida Que glorifica Deus Olha o que a unção faz Faz você se tornar Sensível ao pecado A unção Faz você ter Mais vontade De orar Sabe qual é A importância aqui É que nós temos ela A unção É o Espírito Santo Que foi dado a nós Na unção Você também tem Um maior desejo De orar No Velho Testamento A unção Veio sobre Davi Por isso que ele Derrubou Golias Irmãos Você acha que aquela pedra Aquela pedra Que Davi fez A pessoa fala da pedra Querido Foi a unção Foi a unção Só que Davi Teve que atirar a pedra Preste atenção querido A unção Ela não vai fluir Se eu não fizer O que tem que ser feito Davi atirou a pedra A unção cuidou Para criar o resultado Aqui A gente começa a concluir Como desenvolver a unção Porque se eu orar Em outra língua O meu espírito Ora de fato Mas minha mente Fica infrutífera Por que que fala Em línguas Desconhecida Não fala aos homens Senão a Deus Porque ninguém Entende E em espírito Fala em mistério O falar em línguas É um instrumento De edificação Edificar Significa construir Fazer crescer Levantar algo Quando você Começa a orar Em línguas Você está Edificando Você mesmo Você está Se edificando E quando você Está edificado Você começa A liberar Aquilo que você Recebeu Essa é a importância De orar em línguas E muito bem O último versículo Você já vai ficar em pé Diz assim Nós falamos lá Em Lucas 24 49 Eis que sobrevói Envia a promessa De meu pai Ficai porém Na cidade de Jerusalém Até que do alto Você seja revestido De poder Se você for curar No dicionário A palavra revestir Significa o seguinte Indar Proteger Reforçar Avivar Corroborar Avigorar Comprovar Confirmar Fortalecer Fortificar Murar Reconfortar Retemperar Robustecer É isso que a Bíblia Está dizendo Você será Edificado Você será Revestido Ou seja Você será Brindado Você será Protegido Fique em Jerusalém Para que vocês Recebam a proteção Depois vocês vão A primeira mensagem De Pedro Três mil almas Agora não é aquele Pedro É Como é que isso aconteceu A unção A unção Cria resultado A unção Muda a circunstância Toda vez que você Vê um milagre Pode ter certeza Foi a unção Que construiu Para isso serve a unção E nós temos Há uma fonte Dentro de mim E há um rio Que jorra Quando o pastor Fontini Está aqui na frente E quando ele está falando É a fonte E o rio Fonte Rio É o rio Que O rio É o serviço A fonte É a edificação É o fortalecimento Pessoal Quando eu me fortaleco Eu estou fortalecido Pessoalmente Por causa da fonte E quando eu prego Quando alguém é curado As pessoas são salvas A pessoa recebe algo De Deus É o rio Que está correndo Vamos ficar em pé Em nome de Jesus Quem crê Que está correndo Um rio Aqui nessa noite Você não precisa dizer Senhor Como eu preciso Você fala assim Senhor Eu sei que eu tenho Estendeção Fala Senhor Eu sei que eu tenho A unção Fala com firmeza Igreja Fala Senhor Eu sei Que eu tenho A unção Quem aqui Creu no Senhor Como diz as escrituras Quem creu Quem creu Rios de água viva Fluirão Do seu interior Eu sei que eu tenho Eu sei que eu tenho Eu sei que eu tenho